Me ajuda, Sônio. Fiz um PIX aqui, mas acho que é golpe. Tem como recuperar o dinheiro? Putz, Alino, então não perde tempo. Já aciona o MED. MED? O que é isso? MED é a sigla de Mecanismo Especial de Devolução do PIX. Foi criado pelo Banco Central justamente para que a pessoa que fez a transferência possa solicitar o bloqueio e a devolução de um valor que ela transferiu em um golpe ou em uma fraude. Caramba, eu nem sabia da existência disso aí. Como é que funciona para eu ter o meu dinheiro de volta? Caiu no golpe do PIX, já entra em contato com seu banco imediatamente e solicita o MED. Todos os bancos têm que oferecer por determinação do Banco Central. Feito isso, o seu banco vai solicitar o estorno desse valor. Se não tiver lá na outra conta, ele vai bloquear e vai notificar o outro banco que foi um valor para lá por conta de um golpe. E tão importante quanto isso é já ir até uma delegacia civil e fazer um boletim de ocorrência. Você tem que ir presencialmente para você anexar todas as provas e depois manda para o seu banco. Nossa, já vou fazer isso agora. Muito obrigado pela dica. Como você aprende essas coisas? Eu sigo o Renato Cunha, maior especialista em meios de pagamentos das redes sociais. Aposto que você também não sabia da existência do MED. Acertei? Então agora que você já sabe, compartilha esse vídeo com todo mundo para que mais pessoas aprendam e possam recuperar o seu dinheiro de possíveis golpes de PIX. Já aproveita e me segue, porque eu posto conteúdo todos os dias.